A Guarânia? É, manda a Boé Você talvez nem se lembre mais Os beijos e abraços que foram capazes De fazer a gente um casal feliz Mas o nosso amor, com o passar do tempo Foram-se os abraços e a calentro Só restando mágoa e cicatrias Você precisa aprender a dar valor A tudo que sinto, a todo o meu amor Viver a verdade e nunca o talvez Reagir todos, não só os defeitos Pois ninguém no mundo pode ser perfeito Pensar neste modo é uma sensatez Marcas de um amor tão compreendido O seu orgulho foi a destruir Por querer você ser dona da verdade Nunca é tarde para recomeçar Não é tão difícil, basta tentar Só é necessário ter humildade Você precisa aprender a dar valor A tudo que sinto, a todo o meu amor A tudo que sinto, a todo o meu amor Viver a verdade e nunca o talvez Ter as virtudes, não só os defeitos Pois ninguém no mundo pode ser perfeito Pensar neste modo é uma sensatez